Como se pode rentabilizar ao máximo um produto? Por exemplo, eu vou falar do gado bovino. Vocês são produtores de gado, ok? O que é que acontece? Vocês podem ter vacas leiteiras e as vacas vão dar leite, depois o leite vai poder ser transformado em vários tipos de leite, o magro, o meio gordo, o gordo, iogurtes, manteiga e por aí adiante. E isso já são ecossistemas. O próprio gado bovino criou aqui um sub-ecossistema, que foi o leite, e o leite tem aqui um ecossistema à volta dele. Mas vamos então ver, isto eu peguei num exemplo mais complexo, que é para vos mostrar como é que isto pode descer em cascata e ir abrindo e vocês podem ter múltiplas fontes de renda a partir do único produto, que é o gado, ok? Então vamos lá ver, o gado, nós temos o gado de produção de carne, ok? E o que é que isto é? Então a carne. Ao produzir a carne vamos ter sobras, porque quem quer comprar a carne não quer comprar a gordura da vaca ou do boi, e não quer comprar a pele, não quer comprar os ossos e por aí adiante. E isso não é lixo. E isto, nós então vai haver aqui um sub-sistema todo à volta do gado bovino da carne. Da carne, ao bocado vimos o sub-sistema do leite, aqui o sub-sistema da carne. A carne, o que é que acontece? Por exemplo, a gordura dá para fazer manteiga, dá para fazer xampus, xabonetes e por aí adiante.